Oi meus amores, ó gente, hoje graças a Deus vamos fazer compra, gente, vamos fazer a compra André tá tomando banho, eu já tomei banho, tô só terminando de me arrumar, tava agora gente preenchendo algumas palhinhas da minha sobrancelha, aí gente, só que hoje não vai ser assim 100% compras de mês, tá? Pra mais ou menos 15, 16 dias, não sei ainda, vai depender também de como que tá lá o preço das coisas, né gente? Provavelmente vai tá muito caro mesmo. Ó gente, chegando já no mercado e parece que hoje tá bem cheio aqui, até hoje não deu bom dia, né? Bom dia, galera. Quando eu comecei a gravar ele tava tomando banho e aí não deu bom dia. Tomou banho bem tomado? Eu? Diga André, sempre tomo. Ó, já tô escutando música, gente, vocês acreditam? Não, posso subir isso aqui? Não, pra que você quer subir aí? Eita, não sei lá, tô andando. Já está, pra nós construir lá, ó. Já tem música, gente, né? Teve um trem desse. Ó, a caminhonete ficou lá longe, ó, bem lojão. Pra nós pegar uma descidinha que tinha lá, pra poder ligar ela. Ainda tá no tranco, gente, ela funcionando. Ainda tá no tranco e nos barranco. E nos barranco. Ó, gente, já entramos, tem som ligado lá, Jorge e Matheus tá cantando. Acho que é Jorge e Matheus, né? Ah, não sei se é Matheus. Lista já aqui, gente, pra evitar de pegar bagunça. Hoje vamos comprar quase nada de biscoito, essas coisas, porque a Vera Lúcia mandou chocolate, mandou bombom, mandou colomba pascual. E aí, gente, eu não vou comprar nada, nada, nada dessas coisas. Não tem necessidade, né, André? Eu acho muito bem. Não! Diga isso pros meninos. Mas vamos pegar aqui um refrigerante, só o doce, porque eu vou fazer uma lasanha. E aí precisa do refrigerante. Mas, gente, vamos lá. Acabamos de chegar aqui, nem vi preço de arroz, aí, essas coisas, né? Vamos, daqui a pouquinho, tomar um susto com esses preços que estão. Deixa eu começar aqui pelo refrigerante. Vamos pegar aqui, André, ó, de laranja. Você tá com a mão aqui na Fanta. Você viu o preço da Fanta? Sim. 5,39. Olha o preço da suquita de laranja. 100 da suquita. 4,28. Mas é o preço? É, mas é gostoso também. Cadê o mais? Você pode ver que a suquita saiu mais do que a Fanta, ó. Tá vendo, gente? Vamos pegar uma suquita de 4,28, né? E, André, também uma de uva? Ou então a Coca-Cola de 3 litros? Ah, o refrigerante desse aqui, ó, gente, de uva, tá 5,49. Ah, mas é quanto tá o litro da água? Da água. Suco de limão, André. Vamos pegar um litro da água, gente. Vocês vêem. Vamos pegar um... Eu também gosto de comprar a Fanta de 3 litros. Ó, a de 3 litros, André, tá 7 reais. A Fanta, essa daí 4 e pouco. 4 e pouco, essa daqui 2 litros. A Coca-Cola, 7,98, 3 litros, ó. Vamos pegar um dessa? Coca-Cola, né? Isso. Olha o preço do arroz, do feijão. 8,19. Feijão aqui, eu vou ter que comprar dele. Vamos pegar, André, só desse aqui, 3. Esse aí é ruim demais, esse feijão, ó. 6,49, mas olha as condições dele, André. Esse aqui, ó. Esse aqui tá de quanto? Não, esse aqui é o... É a Vimaria. Jesus amado, feijão jalo. Eu nunca vi esse feijão na minha vida. É, também. Ó, o tamanhão, aquele do grão grande. Tá de 12,98. Esse aqui, 7,59, Codil. Vamos pegar desse aqui, André, mesmo. Esse daí tá de 8,19. É, vamos pegar 3. Olha um que não esteja tão quebrado. Tem uns que tá meio quebrado, né? Ó, esse aqui tem muito podre, tá vendo? Esse aqui, ó, por tá mais barato, pegaram bem mais desse, ó. Tá de 7,59, gente, ó. Aí dá 3 quilos. Tá bom. Ó, André, tá vendo o arroz? O que eu falei aqui lá, ó. Esse dono da casa é muito bom. Tá de 15,99. Vamos ver outro que eu sempre compro também, ó. Pato Sul, 16 reais também. O mesmo valor do outro. Olha, André, o arroz parece que tá nessa faixa de preço, né? Eu vou ver, André, aqui se tem o mais em conta, sabe? Esse aqui, 18. Ah, tem um aqui. Não, vai ter que ser aquele mesmo, André, ó. Ele tá variando. Esse aqui é o que eu comprava antes, mas ele tá de 21,98. É melhor o outro, né? Ó. Esse aqui é bom também, mas tá de 20 reais. Tchau, Gustavo Lima. Tchau, Gustavo Lima. Tchau, Gustavo Lima. Chegou um tempo, André, que eu só compro. André até falava. Mas ela só compra arroz do Gustavo Lima. Puxa saco do Gustavo Lima. Puxa saco. Quem não é puxa saco do Gustavo Lima? Agora tá sendo poucas pessoas. Conta do arroz. Vamos pegar, André. Eu vou dar uma olhadinha no grão. Desse aqui, se tá melhor do que o Pato Sul, André. Vamos dar uma olhadinha, gente, aqui no grão. Olha, André, tá escolhendo, gente. Se ficar grudado no saquinho aqui igual tal. É porque o arroz é bom. É? Que é velho. Aham. E aí? Bom. É bom. Ah, deixa eu ver aqui, gente. Se pegar seis, ele vai sair a 15,79. Então, compensa pegar os seis. Eu ia pegar cinco. Pega os seis, sim. Aham. Pode ser, André. Pega logo o fardo mesmo, ó. Já tá fechadinho, né? Não, pode pegar, eu acho. Vamos pegar logo o fardo desse. Isso. Um das compras também, o óleo. Mas, André, eu já vi pessoas aqui que deixou nos comentários que densidade que o óleo já tá a 12 reais. E aqui, não. Aqui, ó. Vamos pegar, André, só três. Olha o que eu vou comprar banha também. Ó, gente. O óleo aqui tá 9,79. Já vi vários comentários que vocês deixaram, gente. Até mês passado, André. Aqui o óleo já tava... Tem lugar a 11 reais, a 12. Aqui em Unaí, aqui o Atacadão é o único lugar que tá de 9,79. Os outros lugares tá tudo de 10, 9,98. Ó, o açúcar tá, sim, gente. De 16 reais e 59. Ó, 16 e 59 o açúcar. Vamos levar, né? O açúcar... Ó, André arruma do carrinho. Meu Deus do céu. Mas você leva na barra. Eu levo. O André organiza tudo, gente. Depois chega lá, não sabe o que é. Sim. Agora vamos, André, pegar, olha, a farinha de trigo aqui. Vamos ver aqui agora, gente. Se compensa eu levar a farinha de trigo. O pacote, André, é de 5 quilos já. Porque pra mim... É, André, é o tamanho. Não, isso aqui é açúcar de correnteiro. Eu queria comprar o fermento aqui, mas o fermento aqui só tem pacote grande. Ah, tem aqui, ó. Aqui tem do fermento. No outro mercado que eu tava indo, só tava tendo desse fermento aqui, ó. Aí eu vou pegar desse aqui, que esse fermento aqui também é bom pra fazer pão. Ele não é ruim. E eu vou levar ele... Esse aqui, André, ó. Vamos pegar desse aqui. Ele é bom também pra fazer pão. Vamos pegar 10. Desse aí. Ele tá de 1,49. Eu vou olhar, viu? 1,79. O André tá pedindo pra me olhar aqui a maçã de tapioca, gente. A marca aqui, ó, pra chá, ela tá de 4 reais, meio quilo. Aqui é a mesma coisa, né? Que é do mesmo jeito. Ah, só tem essa marca aqui, ó. Ó, gente, eu quero ver agora aqui também a farinha de trigo. Essa aqui, ó, ela faz pizza e salgado. No caso, deve ser pão, será, André? Ou tem a própria pra pão? Essa aqui é pizza e salgado. É assim, gente. Eu tô comprando o quilo de farinha de trigo. Não aqui. É até no outro supermercado, né? Que tem uma farinha de trigo que eu gosto muito, que é a Buriti. Ela tá saindo a 2,49 reais, se eu não me engano. E aqui tá o pacote de 5 quilos. Não é a mesma marca de farinha, mas é uma farinha de trigo também. E vocês viram que ela tá de 19,98 reais. No caso, sai menos de 2 reais o quilo. Tem outra aqui, André? Deixa eu olhar aqui. É bom que eu não ajudando que vai andando e olhando o preço também das coisas, ó. Mas é só pra pastel, André. Tá até o nome. Mas vai comer só pastel? Tá vendo, gente? Ele me traz pra um bagote de massa de farinha que se faltar pra fazer pastel. Vamos comprar, André, 5 quilos de farinha de trigo fazer pastel. Fazer pastel. Com óleo de 10 reais pra fritar. Não. Vem de ver essa aqui, gente, também tá por 19 e tá o nome assim, ó. Uso geral. Eu nunca usei dessa farinha de trigo aqui. Nunca. Mas, ó, tem pão. Vamos levar dela, não vamos, André? Sim. Vamos levar. Só que é só 5 quilos. A gente precisa, tipo, de uns 10 quilos pra fazer pão do mês. É. Tá me arrumando minha máscara, é? A gente tá arrumando minha máscara. 15 dias. Ah, é, André. Então é verdade. 15 dias. Então deixe uma. Ó, verdade. A massa que ele me trouxe, gente, pra mim olhar, foi essa aqui, ó. Que ele disse que era boa, ó. Quanto do pastel. Se fosse comprar um pacote sozinho, olha, gente, 5 reais, só um quilo. Essa aqui é a mais barata que tem aqui, ó. 5 reais. Olha, André, o preço do quilo. 5 reais, tá vendo, gente? Pra comprar ela solta, sozinha, o quilo. Então, compensa muito. Ah, essa daqui tá barata, uai. Uai, essa farinha de trigo com fermento, tia Nena, tá muito barata. O preço dela. É isso. Ó, tia Nena, 1,59 reais. Também tô achando muito barato. Sem fermento, costuma ser mais barato e tá por 4 reais. Eu vou levar esse pacote aqui. Vamos levar isso aqui, André, pra fazer bolo. Que essa daí já tem fermento. É um quilo, André. Eu nem olhei se é um quilo ou se é meio. É um quilo, ó. Assim? Você tava sumindo a máscara, a sua também sujou de farinha de trigo. Passa a mão. Creme de leite tá 2,49. Desse aqui, ó. Eu vou levar esse. Mistura de creme de leite. Ah, eu não entendi isso. Creme de leite leve, mistura de creme de leite. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui, gente, tá mistura. Cadê? Ó, mistura de creme de leite. Então, não é creme de leite, como o André falou, né? Vamos pegar esse aqui, André. Porque pelo menos tá o nome creme de leite. Vamos levar duas nessa, né? Pronto. O molho, eu tinha até, André, eu comprei lá no Bretas esse molho aqui. Tava por esse preço. E eu achava que era esse tamanho aqui, ó. 520. E não era. Era 370. Era do tamanho desse aqui, ó. E olha o tamanhão desse aqui. 520 gramas por 3,29. Vamos levar dois. Hã? Molho de tomate. Mas esse aqui não presta, André. É aquele ralo que eu comprei. Você lembra? Que eu comprei e falei assim. Que não ia mais comprar. Eu comprei desse aqui, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é só água. Aí, André, agora tava com aquele ali, vai olhando. Agora vamos pra o macarrão. 3,79. Esse macarrão é muito bom, mas tô achando ele caro. 3,79. Deixa eu ver se tem um tipo ninho, só que mais barato. Essa marca aqui costuma fazer e tem uns baratinho, mas agora não tem. 2,49 esse aqui. O espaguete, a mesma coisa. Ah, esse aqui também é bom. Esse linguine, André. Ai, André que tá aqui. André, eu juro que eu achei que era outro homem. Eu até olhei assim, ó. Falei, ué, esse homem tá me perseguindo. Você não me afastando? Tá me estranhando, né? Você encostando, André. E eu me afastando. Olha, André, eu cheguei aqui, ó. E André encostando. Deixa eu ver se ele é o linguine. É, ele é o, André, que é achatadinho, sabe? Pra engordar. Hã? Pra engordar, André. Pra engordar. Tem que comer pouco? Você come muito? Agressão com macarrão. Ah, eu vou pegar aqui também a massa de lasanha. Ah, mas é no outro lado. Ah, aqui embaixo. Nossa senhora, como tá caro. Meu Deus do céu. Oito e dezenove. Vou ver. A gente vai passar lá no Colômbia. Pra comprar a ração dos gatos. E aí eu compro o macarrão lá. Porque aqui tá de oito e dezenove. Achei bem carinho. Não é possível que eles estão desse preço. Tô olhando aqui o papelzinho. Tô tirando da promoção. Temperinhos desse. Eu não vou comprar, André. Porque a gente tem muito, né? A gente tem bastante temperinho. Então eu não vou comprar chimichurro. André é o doido do chimichurro, gente. Deus e limpo. Pétil. Vamos pegar um só. Esse aí é que é o bom. O quê? André disse que gostou, gente. Dessa maionese aqui, ó. Quero. Tá R$1,99. Se a André falou que gostou dela. Ela é prática mesmo, né? Isso. Eu vou levar um vinagre desse daqui também pra limpeza. Tá de R$1,89. Vou levar um pra limpar, né? As coisas. Limpar vidro e pra limpar a casa também. Esse aqui, André, é somente pra limpeza. Esse vinagre. Que a gente tem um de álcool. A gente tem um de álcool. A gente tem um em casa pra usar em salada. Tem dois, né? Tem. Ainda, gente, não abri a lista. André, você viu que eu ainda não abri a lista? Ainda vou ter que abrir pra... Mas é porque eu tô lembrando. Você vai abrir pra depois tá voltando. Não, é pra mim depois ir riscando. Porque eu já sei de cabeça o que é que eu tenho que pegar e tudo. Aí eu não abri a lista. Café, André, não vou pegar nenhum. Tem um sexto pacote em casa. Graças a Deus. Tá pensando que eu tô aqui, ó. E da lançação, ó. Ah, gente, deixa eu mostrar um café novo aqui que eu nunca tinha visto, André. Olha, eu nunca tinha visto esse café. Não tá muito engraçado, gente? Deixa eu mostrar. Eu tô dizendo, André, que esse café aqui parece um coração, ó. No pacote. A André falou assim, você já viu o coração? Ó, gente, se não é engraçado esse café aqui, ó. Eu nunca tinha visto dele, ó. Deixa nos comentários, gente. Se vocês já usaram desse café, ó. Mestre da Torra. Olha, eu nunca vi, hein? Nunca. Ele tá na promoção. Acho que é porque ele é novo aqui, ó. Ele tá R$13,49. O que eu compro tá de R$16,48. Só que eu já comprei café. Graças a Deus. Aí não vou comprar esse mês. Gente, é Mestre da Torra. Se vocês já tomaram esse café, deixa aqui nos comentários. O André tá inventando. Ô, gente. O André é um falso. Ele compra café Melita e tá passando aqui, ó. Tomando café Itaú. Se a mulher tivesse aqui, André, eu ia falar, viu? Olha, gente, aqui, ó. Cadê? Não é? Gostoso. Vamos ver, gente. Tá bom? Gostoso? Demais. Experimenta, Mestre. Não, quero não. Quero não. Vou testar. Vou experimentar. Porque André fez uma propaganda tão boa do café Itaú. Que eu vou experimentar. Fez uma propaganda, gente, muito boa do café Itaú. Me dê um golinho do seu. Não, põe lá. Gente, André tá saindo me espinha ao ponto de não querer me dar um golo de café. Eu falei, gente. Eu falei, me dá um golo de café. Ele falou, põe lá. A garrafa tá cheia. Creto. Jesus amado. Não, gente. Vou tomar. Eu tava. Como é que eu vou botar? Põe aqui. Ó, gente. Como é que ele sai? Tá bom, tá bom. Só um pouquinho. Não tá bom mesmo? A cor, gente, tá bonitinha, ó. Tá quente? André, gostou do café Itaú. Eu comprava sempre antes muito café Itaú. Queimou o bico. Só que depois ele começou a ficar ruim. Aí é por isso que eu parei de comprar. Mas tá com a cor bonita, ó. Tá. E sabor dele. Tá gostoso mesmo? Tá forte? Mas tá bom? Tá um forte e gostoso. Tá um forte e gostoso, gente. Café Itaú tá bom. Gostoso? Bom mesmo, André. Quente. Que nossa. Vou levar essa garrafa pra mim. Hum, muito bom. Café Itaú tá de parabéns, tá bom? A gente leva o café Milita, né? E toma aqui o café Itaú. E toma aqui o café Itaú. A falsidade de André é grande, viu? Ah, André, nesse setor aqui de biscoito, não vamos nem passar. Porque eu não vou comprar biscoito nenhum, como eu falei. Vamos passar direto. Vamos passar direto. É, nesse lado aqui, vamos passar reto, direto. É, Vera mandou um monte de coisa pra gente, então não tem necessidade da gente comprar essas baguncinhas mais, né, gente? Não tem. Vamos descartá-las. E assim, gente, ó, André, mas os meninos vão ficar com raiva da Vera, não, né? Não. Muito mais. André humilhou, viu? André humilhou, gente. Olha o que que ele falou, que as coisas que os meninos ganharam, né, da Vera, é melhor do que os que eu compro. É, não é não? Ficou pesado. Pegou. É, ó, aqui, ó, gente, a promoção do café tá grande, ó, a propaganda. Vamos pegar um pagode salgadinho e vamos pegar aqui, né? Só o salgadinho mesmo. Pra não ir. Gente, eu saí do café que eu tava tomando lá, sem a máscara. Por isso que as pessoas estavam olhando pra mim, eu sem a máscara. Depois foi que eu fui lembrar. É, a mulher passou pra mim, olhou, e foi quando eu fui perceber que eu tava sem a máscara. É esse salgadinho aqui, ó, que eu vou pegar. Enquanto eu fico aqui olhando as coisas, ele fica assim, arrumando o carrinho. Vou pegar um papel higiênico, tá, de R$13,29. Ah, né? Ó, o André achou um aqui, gente, mais barato, né? Motor, 20W50, tá por R$26,90. No posto de combustível, André, tava R$30 e pouco, né, era? Aí o André gosta de comprar assim, gente. Aí esse aqui é pra moto, ó, tá vendo, André? W50, também mais pra moto. Esse aqui é pra moto mais cansada, né? Motor é mais bom, mais luxo. É. Esse aqui tá por R$26,00, mas tem assim também, ó. Esse aqui é pra moto. Também vai levar esse aí mesmo? R$15,40. É, R$15,00. R$20,40 mais luxo. Pra nós que o motor motor é mais cansado, né? Motor cansado, seu motor tá aí morto. Tá morto. Tá cansado. Tá morto. Vamos pegar o outro coisa agora do sabonete. Gente, primeira vez que eu voei esse negócio aqui, André. A Bov, eu conheci ele porque eu vi no BBB. Vou levar pra mim, parece que é o do Neymar, né? Do Neymar? É, acho que é. Do Neymar Junior. Neymar Junior, André, verdade. E ele tá por R$6,98. Ó, vou levar quatro dele, André. Tanto que esse sabão aqui aumentou. Costumava comprar ele de R$19,00 e pouco. E ele tá de R$38,90. Eu não vou comprar ele mais, não. Vou procurar um mais em conta, mais barato. Jesus amado, gente. Eu comprei... Da última vez que eu comprei, eu acho que ele tava de R$21,00, era R$19,00. Agora tá por R$38,90. Vou comprar, não? Tô até vendo aqui o sabão em pó, R$1,600. Desse aqui, ó. Tá por R$10,00. Não sei quanto que ele rende, porque também tem isso, né? Mas mesmo assim... Aqui de lavar alumínio, tá por R$8,00 esse. Esse aqui tá por R$6,98. Eu vou levar desse aqui. Acabou, gente, que eu desisti. Aí devolvi e eu pensei. Eu comprei vinagre, sabão, um monte de coisa. Eu mesmo vou fazer minha pasta pra limpar alumínio. E a sintonia do meu ajudante, ó. Vou pegar uma acetona. André, ó. Nossa senhora, André. Onde é que ele saiu aqui? Não tem muralha, André. Quem impeça? Tá, de vir, caçou aí. Hã? Quem impeça? Pode. É porque tem caixa aqui, ó. Pra evitar dele vir buscar ele desse jogo. Não, você tá aqui. Hã? Não, você falou o quê? Ah, mas onde eu passei aqui agora? Tem caixa aqui. André, tem caixa aqui que tá impedindo eu passar. Olha aqui, ó. Vai ser aquela brincadeira. Aqueles dois caras brincando no potão lá na grade. Briga, pá, pá. Ah, sim. Aí quando chega no potão. Ah, não. O André fica vendo esses quadros do TikTok, gente. Vamos. Chegamos aqui nos frios. Eu vou mostrar pra vocês como que tá mais ou menos o preço do peito de frango. Isso aqui tá por R$16,00. Mas eu tô começando aqui agora, ó. Como cheguei... Já tô no... No comecinho ainda. Vou seguir aqui olhando pra mim poder escolher e ver o que eu vou levar, né? O que tá mais em conta. Esse aqui tá R$16,98. Já tem a bandejinha assim pronta, ó. Com ele. Frango a passarinha. Que tá de... Passarinho? É, frango a passarinho. Tá de R$3,98. Mas eu quero ver mesmo. Ah, aqui, ó. Ah, não. Mas é R$400,00. Vou ver aqui mais pra frente. Ah, ó. Mesma coisa. Ah, não. Isso aqui é coxa de frango. Mas olha aqui, gente. Coxa R$10,98. Se não tiver mais barato... Eu vou pegar dessa aqui, André. Pelo menos um pacote, né? Cheguei no fim da fila já de freezer. A faixa de preço do quilo do peito de frango tá assim, ó. R$16,98. Só o sassame que tá de R$15,98. Que é esse aqui, ó. É bom. Esse pacote aqui eu gosto, ó. Vou levar desse. André, vamos levar desse aqui, ó. Porque, gente... Ó, esse aqui tá rasgado, né? Ótimo. Tá. Mas eles vêm... Eles vêm assim, ó. Soltinho. Vamos levar quatro, né? Vamos levar quatro dele. Ele tá por R$15,98. Aí eu gosto dele. Congelados um a um. Esse aqui é... Tá vendo? É muito melhor que esses aqui, ó. Que vem o bolo junto. Aí esse aqui é mais ruim. Quanto, André? Você pegou? Quatro. Tá bom, então. Quatro, né? Ali tá colocando mais frango também, ó. Prontinho. Vamos pegar a margarina agora, né? Vamos pegar, gente. Um frango inteiro. Mas aí, como compramos a coxa... E aí, assim... Geralmente do frango às costelas. Essas coisas é uma parte ruim. Aí é melhor pegar assim, né? A coxa mesmo, né? Do que um frango inteiro. Porque não vai usar tudo. Isso. Ah, tem a costela, que é muito ruim de frango e tudo. E aí a gente pode fazer assim, coxa, com peito de frango, né? Que comprou. Ah, vamos pegar o hambúrguer, gente. Aqui agora... Ah, André, aqui, ó. O hambúrguer na brasa. Como vocês sabem, que a gente só compra dele sabor picanha. Que é o melhor. Ó, gente. Sabor na brasa. Esse aqui, André, picanha, ó. Ele até que não subiu tanto, gente. Olha, ele tá de 1,19. Já faz dois anos que a gente compra dele, André. Ele tá congelado, né? É mesmo, André. Essa piada você não soltou, não, né? Tá bom. Jesus amado. Quando eu comecei a comprar, gente, ele era de 96, por aí. Tá de 1,18. Então, não subiu muito. Segundo o André, ele não subiu porque tá congelado. É. Congela pra você ver os preços. Eu escuto essa piada. Ele tá congelado há dois anos. Eu escuto essa piada de André o tempo inteiro, gente. Vocês têm uma ideia. Pra ir atacado, é isso. Eu tive que ir procurar a caixa. Dentro do supermercado. Tô aqui agora com as caixas aqui, ó. Esperando. E a André tá lá do outro lado ali, ó. Na fila pra passar. E eu não posso largar as caixas. Senão as pessoas pegam, né? Porque não tem sacola aqui no supermercado. Aí eu tô assim aqui. Tendo que esperar. Onde a André tá lá na ponta de lá. Olha ele lá. Cara dele de animado. Saímos do atacadão. Já fomos em casa. Levamos as compras. Arrumamos uma coisa, André. Para os meninos comerem, né? Fizemos um hambúrguer, gente. Rapidinho. E viemos aqui no Colômbia. Comprar algumas coisas. Tá faltando. Agora, André. Faltou pouca coisa. Agora? É. Agora tá faltando pouca coisa. Não pegou nada ainda. Mas faltou pouca coisa pra comprar aqui. Agora, gente. Já são um e pouco da tarde. Aí a gente saiu do Marte Minas. Era o que, André? Umas onze e meia já, né? Umas onze e pouco, mas já demorou, né? Já demorou muito na fila pra poder passar. E aí tivemos que ir pra casa. E compramos um pão de hambúrguer. Na fila pra poder passar. Fizemos um hambúrguer, gente. Os meninos almoçaram hambúrguer com refrigerante. Nós comemos também. E viemos aqui no Colômbia agora. Aí já tô aqui, gente. Vou pegar um macarrão pra lasanha. Ó, gente. Tá vendo? Esse aqui é o que vai direto ao forno. É o que eu gosto de usar. Mesmo um tanto, né? Quatro, quinhentas gramas. Vou levar só um. Vocês costumam me perguntar, gente. O preço do polvilho. Ó, esse aqui tem vezes que ele tá na promoção. Ele tá por quatro e pouco. Três e pouco. Agora ele tá por cinco e quarenta e nove. Porque ele aumentou. Eu vou levar esse aqui. Tá de cinco e quarenta e nove. Ah, esse aqui é melhor que ele. Deixa eu ver esse. Esse aqui, dona Júlia. Ele é muito melhor do que o outro. Então eu vou levar esse aqui mesmo. O polvilho, gente, mais caro que tem aqui no mercado, ó. É esse aqui. Mas ele é polvilho azedo. Tá por sete e setenta e nove. Gente, chegamos. Pode ser o quê? Fica esperando. Vai ir conrolado. Ó, gente. Chegamos no segundo, no terceiro mercado, né, Andrei? Esse aqui a gente vai comprar a carne. Perdeu as contas. Perdeu as contas. Perdido, né, gente? Mas sim, saímos do Colúmbia. Compramos as coisas que tínhamos que comprar no Colúmbia. E pedimos pra entregá-la em casa. André, nós saímos. O que é que tá pegando fogo aqui dentro? Aí pedimos pra entregar as compras em casa. Já passei na frutaria. Já comprei algumas frutas também. Algumas verduras. Coisas que estavam mais baratas, gente. Porque tem fruta e verdura que não tem como comprar. Ó, tá chovendo, gente. Tá chovendo. E assim, aí passamos agora... Oi? Tô indo, já tô fechando. Passamos, gente. Agora aqui no Bretas pra comprar uma carne. Que eu vi que tava na promoção. E tá chovendo, gente. Graças a Deus. Tá chovendo. Eu deixei aberta a porta. Já vai eu fechando. Chuva. Gente, eu não entendi. Eu não entendi, André, não. Ele tava doidinho querendo que chovesse. Desde de manhã que ele fala. Começou a chuva, ele vem correndo. Vamos olhar a chuva. Já vim pegar ele, gente. Aqui dentro do mercado. Vocês acreditam? Ele já tava até vindo correndo, ó. Ele saiu correndo. Porque sem essa primeira chuva, costumam gritar a gente, viu, galera? Ai, gente, a frescurite dele. Não, é porque a gente com o corpo quente, a água geladinha assim, hum, é fatal. Vocês sabem, gente, a frescurite dele falando que a primeira chuva dá gripe, hein? Se você tivesse maior, eu queria ver daqui a três dias. Vamos olhar, André, as salsichas que tem a perdigão, né? Que a gente aproveita, ó. Tá chovendo. Começou a chover forte, gente. Agora, graças a Deus. Já fica aqui as salsichas, já. Eu fico sempre olhando. Isso aqui é o nome perdigão, ó. Ela tá de R$11,98, André. Pega aquelas maiores, né, que dá um quilo, vamos supor, né? Olha lá a outra. Aí você pega aquela outra também de lá, né? Tá bom? Vou pegar essas três. É a salsicha perdigão, ó. E André tava olhando o queijo. Quanto que tava o quilo do queijo lá, a mozzarela? 31. Um atendente pra vir atender. Quer que tá os preços, ó. Mas tem que esperar vir. A paleta tá de R$29,89, R$28,88. É, tá esses preços assim, ó. Tocinho, André, que antes era R$2,00, R$3,00, né? Agora tá R$10,00. Tá bom? Tá bonito? Tá não, né? Já vamos embora. E debaixo de chuva, ó. Chuvendo bem. Tá aí um pé d'água. Bom demais. Graças a Deus. São R$4,42, ó. Gente, ó. Vamos começar por essa parte aqui. Como eu falo, né, gente? Por o grosso das coisas. Foram duas colmeias de ovo. Fermento pra pão. Acho que eu comprei uns 10. Esse... Como é que fala, gente? Bicarbonato. Duas maionese dessa aqui. Dois cremes de leite. Desse aqui, ó. Comprei só dois. Dois temperos desse aqui pra feijão. E esse e esse aqui. O feijão fica muito gostoso com esses temperos. Foram três macarrão. Esse macarrão pra lasanha. Que eu já comprei no outro mercado. Ó quem tá ali, gente. Olhando pra carraninha, ó. Esse macarrão aqui pra lasanha. Que já vai direto ao forno. Não precisa cozinhar a massa. Esse pacote aqui de sacolinha. Pra guardar carne. Pra guardar essas coisas no congelador. Eu gosto de comprar. Porque aí eu uso pra guardar as coisas no congelador. Três feijão. Desse aqui. Na verdade, gente. Essa sacolinha é pra separar, né? Separa as quantidades de carnes. E já coloco no congelador separadinho. Vem cinquenta unidades aqui, ó. E três feijão desse aqui. Três molhos desse aqui. Muito gostoso esse molho, gente. Muito bom. Comprei três. Leite. Eu só comprei duas caixas. Duas caixas dessa aqui de leite. Tava de três reais e sessenta e oito, eu acho. Comprei essas duas. Um pacote desse aqui de salgadinho, ó. Só que só tem três. Porque como demorou, gente, pra mim gravar. E todo mundo já pegou. Os meninos que vieram almoçar comeram também. É todo mundo. Só sobrou três aqui, ó. Três salgadinhos. Deixa eu colocar aqui. Um fardo de arroz. Que vem seis, né. Aí já veio assim. Já comprou já o fardo. A coca de três litros. E a suquita laranja de dois litros. Um sal. Desse aqui, ó, gente. Um pacote de sal. Cinco quilos de farinha de trigo. Que foi a que eu esqueci lá no supermercado. E voltei pra buscar. Cinco quilos. Vou testar. Fazer pão amanhã com essa farinha. Pra mim ver se ela é boa. Esse molho de pimenta aqui, gente, ó. Esse molho de pimenta. Esse leite de coco. Que já é pra colocar no peixe da Semana Santa. Eu tenho até que voltar no supermercado. No peixaria. Pra comprar o peixe da Semana Santa. Aí comprei esse. Maria tá aqui. Ela chegou do serviço agora há pouco. Tá limpando a boca por quê? Tava comendo salgadinho? Nada. Nada. E tava pintando a unha, gente. Olha o tamanho da unha de Maria. Cadê, Maria? Pequena. Olha, gente. A unha dela tá grande. Ela tava pintando a unha agora, ó. Todo torto. Ela tava pintando a unha aqui agora. Mandando eu pintar, na verdade. Eu aqui agoniada. Porque as coisas não chegavam pra arrumar. Não, Maria. Você terminou de pintar a unha? Foi comer salgadinho? Foi. Não, gente. Sinceramente, viu? Oh, meu Deus. Ela não tem juiz, não. Aí essas aqui eu já mostrei, né? Que era maionese. Aí foram, gente. Três olhos. Três olhos desse aqui. Um ketchup, que a gente já usamos ele, né? Como eu falei, o almoço hoje foi hambúrguer. Aí eu já usei ele pra colocar no hambúrguer na hora do almoço. E um vinagre, que é vinagre pra limpeza. Eu comprei esse vidro também. Um polvilho. Desse aqui pra fazer tapioca ou pão de queijo. Talvez eu faça pão de queijo com ele. Ainda não sei. Ainda vou ver se eu encontro um queijo. É baratinho. Porque aí eu faço pão de queijo. O açúcar também. Eu só comprei um. Porque eu já tenho metade de um. Eu só comprei mais um. Pacote desse aqui de cinco quilos. Um quilo de farinha de trego. Pra fazer bolo. Essa aqui tem fermento, ó. E essa ali não tem fermento. E esse pão também aqui, gente. Foi o que sobrou. Eu comprei três pacotes desse aqui. Só que a gente... Nós comemos dois no almoço, né? Dois pacotes desse. E sobrou um. Sobrou esse aqui, ó. Estão algumas frutas e verduras que eu comprei. Porque eu tô comprando coisas só que tá mais barato, gente. Assim, não tô comprando coisas que não... Que estão caras, não. Aí foi essa melancia. A melancia tava de dois reais e quarenta o quilo. Peguei esse pedaço aqui. Que eu acho que deu dez reais e pouco. Dois pimentões. Grande, ó. Desse aqui. Tão grandão. Peguei um pepino. Esse aqui é pepino japonês. Esse pacote de cebola. Aqui. Alface. Esse pacotão de alface aqui. Esse pezão de alface, na verdade. Batata doce. Dois abacaxi pra fazer... Eu tô pensando. Eu tava pensando em fazer suco. Mas agora eu tô pensando em fazer bolo com ele. Ainda vou ver direito. Comprei só essa banana. Porque eu não achei que ela tava muito bonita, não, gente. A banana, ó. Aí eu comprei esse. Mais ou menos uns dois quilos de banana, eu acho. É... Essa bandeja de alho aqui, ó. Ó, gente. Tava barato o alho. Essa bandeja aqui tem 400 gramas. E tava... E deu 5 reais 400 gramas de alho, ó. E tá uns dentes de alho bem bonito. Essa maçã. Tem até um trem derramado aqui, parece. É água. Esse pacote aqui de maçã. A maçã tava de 2 reais e 99. O quilo. Peguei isso aqui. E esse cheiro verde também. Que é coentro e cebolinho. Ó, aqui de verdura e fruta, gente. Eu comprei só essa aqui, ó. E é... Onde estão é os frios. Carne e essas coisas. Aqui tá o queijo. Que vocês viram, gente. Que eu comprei lá no Marte Minas. Esse aqui, a gente... Nós comemos com... Não fizemos hambúrguer, né? E usamos o queijo também no almoço. Aí só tem esse pedaço aqui, ó. E esse aqui inteiro que não foi mexido. A gente vamos usar na lasanha. Aqui tá a banha, ó. Essa aqui... Eu tenho metade da outra também. Essa aqui eu vou demorar a abrir ela ainda. Mas eu comprei pra não faltar. É... Filezinho de frango. Foram 4 pacotes. É... Um... O que é que você tá fazendo aí? Sai daí, Sol. Sai. Ai. Sai daí. Sai. Ai. Sim. Aqui é um quilo de coxa de frango, gente, ó. Comprei um quilo. Essa caixa de hambúrguer. É... Aqui tem presunto. Você tá vendo, Maria? Ele fica olhando pra tudo. Esses sols. Esse bolota de neve, Maria. Gente, ele tá toda hora me atacando sem querer deixar. Olha lá. Tome. Bem feito. Olha lá. Ei. Deixa se xirir. Hanna. Tem duas bandejas de salsicha. Tá perdigão. E esse presunto aqui. É... Quatro margarina de meio quilo. Cada um. Ó, gente. Maria tentando levar ele. Ele não vai? Vai. Vai. Foi, Maria. Foi, ó. Olá. Nossa. Olha pra santo, Maria. Ele tá me atrapalhando aqui, gente. Não aguento nem de passar com ele aqui. E aqui também, gente, compramos essa carne. Ela tava de R$8,00. R$11,89. Só que eu tô no aplicativo do Bretas. Eu paguei R$9,90. Gente, produtos de limpeza foram esses aqui. O amaciante. Essa coisona grande. Água sanitária também. Eu passo dois meses com um vidro desse de 5 litros. E o detergente também. Eu passo dois meses com esse detergente aqui de 5 litros também. Aí foram amaciante, água sanitária e detergente de 5 litros. Creme dental. Eu comprei dois cremes dentais desse aqui grandão. De 220 gramas cada um. Mas é só pra enterar o que eu tenho aqui. É dois. Coisa desse aqui, gente. É contonete. O sabão em pó. Que eu até falei pra vocês. Tava barato. Eu comprei dois. Duas caixas dessa daí. É esse vidro aqui de desinfetante, gente. Que é muito cheiroso. Eu comprei logo esse daqui. É esse pacote de sabão em pedra. Que tá caríssimo, gente. Tava de R$11,00 e pouco. Esse pacote de absorvente aqui. Comprei só um esse mês. Porque já tava juntando bastante dos outros meses que eu ia comprando muito. Esse saco, pacote de saco plástico pra lixo. Esse estojo. Esse pacote de sabonete. Desodorante, antitranspirante, gente. Que é a primeira vez que eu tô comprando dele. Eu via propaganda desse trem aqui no Big Brother. E aí eu vou comprar agora. Nem conhecia ele. Mas como ele tava bem barato. Eu comprei. Vou testar pra ver se ele é bom. Na verdade é até os meninos que vão testar. Comprei logo quatro. A gente vai testar um produto. Já compra logo quatro de uma vez. Se não prestar. A gente tá frito. É. Acetone. Duas. Um creme de pentear. Shampoo. Comprei desse grandão aqui logo. E condicionador também. É. Esse shampoo aqui. Sabonete de bebê. Mas é pra gente lavar o rosto. Eu deixo na pia pra lavar rosto com ele. Comprei esse líquido. É. Cadê, gente? Ah. A areia do gato. Terra da higiene do gato. Bombril. Aqui. Esse pacote de algodão. E esse pacotão ali, ó. A gente tem papel higiênico. Essa ali. E essa daqui foram, gente. As coisas, né. Ai, cansei. Os produtos de limpeza que estavam faltando. Ai, a ração do gato também, né. Os três pacotes. O que eles gostam, gente. Da ração é dessa aqui, ó. É dessa ração. Pegar o cupom fiscal, gente. Pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem. E assim, eu não comprei esponja de lavar prato. Esponja de tomar banho. Essas coisas. Porque já tem. Eu comprei um pacote grande. O mês passado. E aí, sobrou. É. Agora ainda. Já tem. Ainda tem dele. E assim, gente. Vocês acreditam que choveu? Igual eu mostrei pra vocês. Que tava chovendo. Quando eu tava entrando lá no Bretas. Mas, gente. Tá um calor. Tão grande aqui. Mas, tão grande. Que eu tô cozinhando. Tá muito quente. Eu tô separando aqui, gente. É o valor da frutaria. Né. Todas aquelas frutas e verduras que eu mostrei pra vocês. Deu esse valor. 45,75 centavos. Simão. O próximo, ó. Foi no Bretas. 43,99. Porque eu tive um desconto de 2 reais e pouco. Por conta do aplicativo que eu tinha ativado. É a carne lá. O próximo aqui foi no Colúmbia. 112,83 centavos. Aqui no Colúmbia. E esse aqui, ó. Gente. Foi no Marte Minas. Que foi onde comprou a maior quantidade de coisa. Que deu, gente. 777,10 centavos. Ó, gente. Eu juntei tudo. Fiz a conta de tudo isso. Fiz a conta de tudo isso que deu. Deu, gente. Assim, 979,48 centavos. Eu acho que foi isso aí, gente. Assim, eu falo, né. Aqui tá caro. Mas tem lugar que tá pior. E graças a Deus, né. Graças ao meu bom Deus. Que eu ainda pude, né. Ainda pude ir no supermercado e fazer compras. Porque tem gente que nem isso tá podendo fazer. É assim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Ela tomou um susto. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Muita saúde. Muita paz. Prosperidade na vida de cada um de vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.